Fala pessoal, tô aqui na Mega Motos com o Sr. Pablo, Sr. Pablo! Fala galera, e aí, beleza? Seguinte, você tá virando Mr. Simpatia, todo mundo falando que você tem esse carisma pra vender produto, rapaz, vamos nessa, vamos vender, filho! Vamos vender, vamos vender, porque o importante é vender e o mais importante é o pós-venda, por isso que a gente tem o maior estoque de peças do Brasil, nunca esqueçam disso! E a melhor concessionária da Bahia, porque aqui tem pós-venda e o cuidado com o cliente. Muito! Galera, só de ativação e montagem, a gente não entrega de qualquer jeito, não é perda de tempo, é investimento na segurança de quem tá comprando. A gente tava batendo papo agora, sem entrar em detalhes, das questões que você faz em específico pra deixar a moto com a ativação mais perfeita possível, pra que não tenha o retorno, o retrabalho, que não tenha o retorno do consumidor pra cá, por alguma questão. E eu sempre digo isso do primor que a Megamotos tem, principalmente eu tenho que dar o elogio pra você, nos últimos anos eu tenho recebido, olha, nos últimos anos eu recebi duas mensagens, uma foi de uma situação que foi retorno mesmo, garantia, e a outra foi um inscrito querendo comprar a moto e negociando com você. Então é muito positivo isso, cara. Vou até dar um exemplo que aconteceu no mês passado, uma NH300. A gente foi vender a moto e aí a gente testa, falhou o freio. Aí a gente atrasou pra entregar essa moto pro cliente. A gente ligou pra ele, pediu desculpas, disse, ó, o prazo que a gente dá de 3 a 5 dias úteis vai atrasar. Ele, mas por quê? Porque o freio apresentou uma falha, eu preciso trocar. A gente fez eu trocar a peça do ABS, da NH300. O cliente achou ruim, a gente falou, ó, velho, você tem duas opções. Uma, você desiste da compra. Duas, você aguarda. Porque a loja, por mais que você queira receber antes, eu não vou entregar uma moto porque eu sei que apresentou uma falha. Então a gente trocou a peça do sistema do ABS, resolveu. Ah, ele começou a dizer que a moto veio com defeito? Não. Qualquer veículo na ativação precisa testar. Se eu não testo isso e o cliente passa pelo problema, imagina. E ainda mais foi o freio, imagina ele cai. Pois é. Então a gente tem todo esse cuidado, por isso que a gente pede paciência, aguarda. Galera, vê, vocês esperam anos pra comprar sua primeira moto, não pode esperar mais um, dois, três dias? Pra poder receber a moto bem ativada, né? Eu, quando eu compro um carro, uma moto, eu sempre peço, vem cá, qual o seu tempo? Aí eu preciso de dez dias, então tá bom. Dez dias. Aguarda, velho. Eu não boto pilha, velho. A gente não pede um prazo longo porque a gente quer enrolar. Não, as motos, elas estão aqui. É porque a gente precisa realmente, de fato, ter a certeza que a moto está boa. Ah, mas se der um defeito depois, eu vou ter a certeza que a minha parte eu fiz. Eu vou saber, não, eu ativei essa moto bem ativada. Deu um defeito depois? Deu. Mas eu tenho a certeza que o nosso trabalho foi bem feito. Na ativação. Aí depois, é a questão do produto, a gente vai sanar qualquer tipo de problema. Então isso é importante que vocês entendam, pra vocês que são inscritos, pra vocês que são daqui da região. Então eu peço que vocês entendam isso na moto. Seguinte, Pablinho, deixa eu mandar um recado pro pessoal da Chinerai aqui, ó. Seguinte, pessoal da Chinerai. Eu tô em contato com o público diariamente, né, nas lives. E eu fui questionado por um amigo pessoal mesmo, amigo, meu amigo Toninho. Ele falou assim, Chicão, que numa live eu disse, gente, não tem SHI-175, aquela que é a Malabi. É a Malabi, que é o time, né, a mesma, não tem injetada. E eu bati pé firme, por quê? Não me foi informado pelo Chinerai. Eles não me passaram informação nenhuma. E não tem no site. Não tem no site. Tem a carburada. Não tem nenhuma informação de injetada. E pra mim, o que tá no site é o que tá na comunicação oficial da empresa. Meu amigo Toninho, ele mostrou um vídeo. E aí ele disse, tá aqui, Chico. Eu disse, cara, pra mim isso não é oficial. Não tem no site. Não existe. E não é que eu paguei a língua. Tá aqui, seu Pablo. E aí? Vamos lá. SHI carburada. Tem ela na versão com carburador e com injeção eletrônica. Eu tenho as duas aqui, a moto é a mesma. Só muda a questão da injeção. Carburada, 13,990. Injetada, 15,990. E aí eu tenho que pedir desculpa pra vocês, meus inscritos. E desculpa pro meu amigo Toninho também. Pedir desculpa pra todo mundo que eu falei que não tinha. Mas assim, eu tomo como base a informação oficial da Chinerai. E até o momento a Chinerai não me comunicou que existe essa moto injetada. Então eu preciso dar real pra vocês, sendo que... Não é questão, ah, porque o cara é patrocinado e não sabe. Não, é porque não tem a comunicação nem oficialmente no site. Então vacilo da Chinerai Brasil, vacilo de vocês. Porque eu tomo como base a informação, a comunicação oficial do site. Não consta. Então aqui, chegando no meu patrocinador, essa boa notícia. Eu vejo uma boa notícia. Então eu peço desculpas a todos vocês que durante a live eu falei que não tinha essa moto. Meu amigo Toninho também, que ele insistiu bastante. Mostrou o conteúdo de um influenciador. Eu acho, não lembro o que foi. Mostrando a moto. Então tá aqui, meus pedidos de desculpas a todos que eu disse que não tinha. Mas eu descobri hoje, tá? Que dia hoje é dia 21, não é isso? Hoje é dia 21. 21 de maio. Tá aqui. É a mesma moto que eu tive. Exatamente a mesma, aquela versão Malabi, com aquele farol, daquele jeito. E eu adoro esse modelo. Adoro, cara. E agora com a versão injetada. Ou seja, melhor ainda. Sim. Melhor ainda. Se era boa... Uma das coisas que eu criticava nessa moto era o consumo. Então agora eu acho que essa situação vai ser resolvida, né, Pablinho? Me fala novamente aí os preços, por favor. Versão carburada, galera, só pra que vocês entendam. A moto é a mesma, não muda absolutamente nada na estética. O que vai mudar é a injeção eletrônica e um é carburador. Então é um sistema de combustão, beleza? Então eu tenho ela na versão carburada, 13,990. E na versão injetada, 15,990. Então a gente tem mais, tem todas as cores. Eu tenho ela na cor branca. Injetada também tem branca? A injetada tem branca, tem preta, tem vermelha. São três cores, correto. Caramba, essa branca ficou linda. Ficou bonita. Linda, linda. Eu só não sei lhe dizer agora aqui se essa é a carburada ou se essa é a injetada. Mas tem as duas versões, beleza? Beleza. A gente vai ter aqui toda a linha Xinerai. Tá tudo a pronta entrega, galera. Inclusive, cadê a minha jetinha? Cadê a minha jetinha? Tá aí no meio, é porque arrumou tudo hoje, tá aí no meio. É o seguinte, tem uma novidade. A culpa é minha, preciso dizer aqui. Fazer outra minha culpa. Seu Pablo, eu mandei uma mensagem pra ele. Já tem duas semanas. Eu falei, Pablo, preciso testar uma jet 125 urgente. Injetada. Injetada. Pra mostrar pra galera que é melhor que uma pop. Obviamente que de acordo com a usabilidade dela. E o Pablo imediatamente me liberou. E eu não pude fazer. Minha agenda não bateu. E agora a gente tá num período de chuva, então eu segurei o rolo. Tá chovendo muito, galera. Aqui mesmo parece que tá caindo de luz. Mas, já está aqui, pronta, disponível. Então em breve vocês verão o vídeo. Eu testando, mostrando pra vocês a jet 125, tá? Provavelmente até a semana que vem. O final de maio, tá? Mas, eu me comprometo aqui com vocês. E o Pablo já me disponibilizou essa moto. Tá bom? E eu vou disponibilizar também, a depender da galera. Aí é o seguinte. Tem que ter comentário. Tem que ter comentário. Querem uma Urban 150? Se vocês querem o teste ride do tio Chico e o review completo, você vai ter que vir muito aqui nos comentários e lá no nosso Instagram, arroba megamotos.ba. Pedir, porque aí eu vou pegar o máximo de gente possível, mostrar pra fábrica e vou fazer de tudo pra conseguir uma moto pra ele testar pra vocês. Beleza? Beleza, aí ó, é sério gente, vocês vão ver em detalhes em breve, mas o mais importante é mostrar o teste, né? Testar a moto, mostrar rodando. É não a Urban 150 que tá causando alvoroço. Mas já já a gente fala dela. Pronto, vamos lá. Me passa o preço aí da jet 125 primeira injetada. Vamos lá. Jet 125 injetada, 11,490. E a cinquentinha? A cinquentinha, 8,990. Também injetada, né? Não, cinquentinha não é injetada. Cinquentinha é carburador. E tem uma jet 125 sem ser injeção com carburador, 9,990. E lembrando galera, isso é muito importante. Se você é de alguma loja, né, daqui da cidade, de algum outro local que tenha concessionária na mesma região que a gente atua, traga o orçamento que eu cubro qualquer oferta. Me comprove o orçamento que eu cubro. Tem que comprovar. Se o inscrito for numa loja, que venda, você cobre. Que venda, que venda, você cobre. Traga o orçamento, tem que ser, não adianta vir de boca. É, não vou tomar o orçamento. Traga o orçamento que me comprove que eu cubro a oferta. Beleza? Isso é retado, Fih. Tamo aí pra isso. Isso é retado. Agora vamos recapitular, porque eu embolei tudo aqui. Vamos lá. Vamos começar com a cinquentinha carburada. Cinquentinha carburada. 8,990. 125 injetada. 11,490. 125 carburada. 9,990. Beleza. Capitou? Show de bola. Vamos nessa? E essa aqui, NH-190. NH-190. Eu sempre confio. É certeza saber, né? Olha, e outra, viu? A NH-190 teve aumento, mas eu ainda não aumentei. Preço da NH-190, R$19,490. Você não aumentou? Não aumentei. Em todo o Brasil, inclusive no site da DAFRA, teve aumento de R$500. Então esse aumento, ela vai para R$19,990. Eu estou vendendo ainda pelo preço do ano passado, R$19,490. Então não adianta vir depois. Ah, mas aí eu não aproveitei, eu só assisti agora. Lembrando que estamos no mês de maio, galera. Não adianta vir depois de seis meses. Exatamente. Mês de maio, tá bom, gente? Promoções no mês de maio. E ainda assim, você que é inscrito do canal, a gente deixa todo o vídeo na descrição como você vai participar das promoções para inscritos. Você vai garantir melhores condições, vai garantir bônus. Beleza? Então clica aqui e vai na descrição. Você vai achar um lugar para você garantir algum tipo de desconto. Quem não é inscrito, não recebe os mesmos descontos que vocês. Beleza? Isso é muito importante. E vou pedir para você usar o cupom CHICOSEPÚVEDA, tá? O cupom vai ser para o site de peças. Isso. Beleza? A partir de moto, você se inscreve. Mas tem um link aqui também na descrição, tá? Usa esse link, tá? Esse link também tem desconto para as motos. Para as motos, você vai ganhar aquele desconto que a gente dá de cashback. Certo. Aí você clica lá que você vai ver tudo. Tem que clicar no link para ganhar o cashback, não é isso? Vai ganhar. Comprou a moto, vai ganhar um cashback. Vai ganhar um cashback para a compra de um capacete. Beleza? Ainda tem mais um brinde lá, vocês têm que olhar. Então, só para quem é inscrito e para quem clicar no link que vai ver qual é. Então, não vacila, tá, gente? Comprar a moto, já clica logo no link antes de comprar a moto para você ter o cashback. Está aqui no canal, aqui na descrição. Pronto. Tem a 300 aí? A 300, não. A 300 não tem uma pronta entrega. Mas você tem para receber, você já sabe o preço. Tenho para receber esse mês, o preço continua o mesmo. E aí, só utilizando aqui a imagem da 190, o preço da 300. Preço da 300 continua o mesmo. 24,990. Beleza? 24,990. É, está o mesmo preço, né, cara? Está o mesmo preço. Não aumentei ainda, eu estou segurando. Agora, aproveito. Nota de 25 cavalos, show de bola, cara. Nota top. Injetada. Inclusive, eu estou para receber esse mês de maio ainda. Tenho gente na reserva. Quem está dizendo que vai comprar, que, ah, não, quando chegar eu vou ver. Façam a reserva, porque está recebendo poucas unidades. Entendi. Bom, eu vou fechar essa parte aqui da Xinerai, depois a gente volta. Tem mais alguma da Xinerai? Tem a Fênix? A Xinerai é a Fênix, não está montada. Eu não tenho montada hoje. Você não tem Fênix, não, na casa? Eu tenho o Jeff, ó. Eu tenho o Fênix na casa, só para recapitular. Eu tenho o Fênix na casa, só não está montada. Beleza? Qual o preço? A Fênix é R$ 7,990. E a Jeff, eu tenho ela aqui, ó. Todas as cores da Jeff, tá, galera? Cinza nardo, é uma cor nova. É, Durepox, hein, gente? Adoro essa cor. Ó, ficou lindo demais. Cor de Durepox. Temos ela na cor branca, na cor vermelha e na cor preta. Então, aqui está a Jeff. Essa aqui é a versão carburada. Carburada está R$ 12,990. A versão injetada, R$ 14,490. Moto para trabalhar, galera. Moto para trabalhar. E um acabamento muito bom. E agora com essa cor de Durepox aí, me amarrei, viu? É, ficou bonito. Ficou linda. Da última vez que você veio, só tinha a... Não tinha ela ainda, só tinha branca, preta e vermelha. Qual o valor? Repete aí, Pablo. Carburada, R$ 12,990. E injetada, R$ 14,490. R$ 1,125. R$ 1,125, injeção eletrônica. Essa aqui está R$ 11,990. E eu estou com a promoção apenas para o mês de maio ou até acabar o estoque. R$ 10,990. R$ 1,000 de bônus para essa moto. Velho, aproveita porque está bom, velho. Quanto tempo você consegue ativar essas motos? Vamos lá. Eu tenho motos, por exemplo, uma jet. Eu preciso de 2, 3 dias para ativação dela. Para retirar na nossa loja em Lauro de Freitas. Se você vai retirar em outra loja, tem um tempo de levar, buscar. Às vezes aumenta 1 ou 2 dias. Tem a questão de emplacamento também, que às vezes demora um pouco. Aí já é uma outra parte que não está relacionada à ativação. Mas o emplacamento leva mais ou menos, você soma um dia útil. Nessa faixa. Legal. Beleza? Então a jet, por ser uma moto mais prática, Então a gente leva de 2 a 3 dias para fazer a ativação. Quando a gente parte para uma Jeff, para uma SHI, aí eu perco mais tempo. Porque eu preciso fazer mais detalhes na ativação. É uma moto que vem mais desmontada. E aí vem o ponto que eu gosto muito de frisar. Eu já tive uma SHI 175, nenhum problema. Exatamente porque você tem essa preocupação na ativação que evita o retrabalho, evita o retorno. E é uma das coisas que eu sempre chamo a atenção para as autorizadas Shinerai. Porque a própria Shinerai, ela tem algumas... Eu já li os manuais de montagem da Shinerai e sempre tem as observações. Então os concessionários que ele tem a responsabilidade e realmente o primor, ele vai seguir a orientação da fabricante. E a fabricante, ela tem algumas especificidades na montagem, alguns itens que precisam usar trava química. Exatamente porque são motos que vibram. E eu sei que vocês têm essa preocupação que diminui exatamente qualquer tipo de retrabalho. E aí, galera, quando vocês forem comprar uma moto aqui, sigam essa questão do tempo da ativação. Não adianta colocar o carro na frente dos dois, porque você, quando tem a moto bem ativada, você vai ter aí menos dor de cabeça. Isso serve para qualquer marca, gente. Toda marca, toda marca, ela precisa de uma ativação bem feita. É. Carro, moto, bicicleta. Porque tem que ter a checagem. Tudo. Fala um pouco disso, problema. Galera, desculpa. O que é que a gente faz? A moto, ela vem na caixa. Eu vou até ver se a gente consegue depois, num outro vídeo, mostrar um processo de ativação. Mas para que você entenda o seguinte, ela vem na caixa desmontada. Então, eu preciso montar essa moto toda. Imagine você montando, às vezes, um brinquedo, leva um tempão. Agora, imagine uma moto. Então, se eu montar uma moto dessa com pressa, vai gerar algum problema depois. Então, a JET, para você ter uma ideia, ela vem com a roda dianteira do lado de fora, a roda traseira totalmente fora. Não vem com essa parte aqui, ela vem só com esse corpo aqui. O resto, a gente tem que montar tudo. Estribos tem que colocar, cavaletes, um bocado de coisa tem que colocar na moto. Só que é uma moto que é mais fácil de colocar. Quando a gente vai para um SHI, ela vem toda desmontada, praticamente. Tem que montar amortecedores, prender, calibrar, ver questão de nível de óleo, tudo isso. Então, quando você pensa que não, você perde três, quatro, talvez, cinco dias para fazer a montagem de uma moto bem feita. Se eu quiser montar em um dia, eu monto. Entrego no mesmo dia. Agora, eu tenho certeza que vai dar problema. E é uma coisa que eu não quero passar. Eu não quero ter o problema de fazer um trabalho mal feito de ativação. Então, foi o que eu falamos no início do vídeo. Se tiver um problema posterior a isso, eu vou ter minha consciência limpa de que o meu processo de ativação, ele foi bem feito. Isso. E aí, foi aquelas coisas do acaso que pode acontecer com qualquer tipo de produto, seja um relógio, uma geladeira, um óculos, qualquer coisa pode dar problema. E aí, a garantia vai ser ativada. A garantia vai cobrir, vai resolver e a gente vai dar o pós-venda para sanar esse problema. Então, a questão da montagem e ativação, a gente tem todo esse cuidado. A gente tinha, por exemplo, a Worker, que saiu de linha, a Worker, a gente tinha que colocar trava química em muita coisa. Exatamente. Porque a moto era muito forte e vibrava pra caramba. A minha não teve problema nenhum, cara. Eu tive um problema de garantia que foi o CDI, que no dia seguinte eu trouxe pra cá e no dia você trocou. Mas em relação a peça, folgar, cair, não teve nada disso aí, não. Então, assim, os clientes também não passam pelo problema, igual você não passou. Só que o que acontece? E assim, você sabe que eu dou a real, né? Sim. Você sabe que quando acontece um BO, eu falo mesmo. Não, e às vezes eu tô surpreendido, nem ele falando, é o vídeo já. Porque, por exemplo, o da SHI, ele mandou só o vídeo, ó, deu problema aí o vídeo. Exatamente. Não, mas assim, a galera sabe que a gente joga limpo, você joga o limpo. Tem que ser assim. Então, a ativação é um processo que demanda tempo. Não adianta ter pressa, porque aquele velho ditado, ó, a pressa inimiga da perfeição. Isso aí tá bom. Então, a gente vai ter cuidado sempre e o zelo pra que as ativações e todas as nossas entregas sejam bem feitas. Beleza, galera? Vamos pra Dafa? Vamos lá. Maxi, rapaz, eu tenho um amigo, eu falei até dele, Toninho. Toninho, beijo pra você, Toninho. Tá aí, ó. Toninho é doido pra ter uma dessa. Ê, Toninho. Ele é doido pra ter uma Maxi, bicho. Isso é um sofazão, né? Aqui é. Ó, a Maxi, 38, 990, a pronta entrega. E eu tenho aqui a Cruisin 300 a 32, 990. Essa aqui, pra mim, hoje é a moto mais linda que vem da Dafa. É. Não, eu acho assim, uma das mais lindas do mercado hoje no Brasil, tá? Eu gosto muito das que foram lançadas agora, a que foi lançada, a que já está no mercado, mas, sinceramente, eu acho o design dessa moto espetacular. e a grande vantagem dela com as concorrentes é a ergonomia pra quem é mais alto. Exatamente. Pra colocar o pé. Pra mim, que é baixinho, tanto faz. É, mas as pessoas mais altas, você aí que tem 1,90m, 1,80m. Você consegue botar o pé essa possibilidade. A única moto, é uma moto menor de 160 cilindrados da concorrente que você consegue, mas a gente está falando aqui de uma moto de 300 cilindrados. É a mesma potência da Citicon, né? 27, 24, 28 carnais. Tio Chico, nos últimos vídeos a gente acabou mostrando em detalhes as motos e eu quero deixar essa justificativa pra galera do canal. Hoje a gente não está mostrando em detalhes, fazendo um vídeo rápido porque eu falei, Chico, vem pra cá, hoje, agora, vamos filmar. Aproveitar que está salão cheio. A gente está inaugurando algumas lojas, eu não vou dizer ainda onde, a gente vai revelar aqui há um tempo. Em breve eu vou também nessas lojas. E aí, essas motos que estão showroom aqui agora, elas vão partir pras outras lojas. Deixa eu falar uma coisa, eu sei que você lê os comentários, você viu que a galera pedindo, bota a loja aqui, traz loja aqui pro interior tal. Velho, eu fiquei tão feliz com isso, fiquei tão feliz e em lugares que eu vejo muita viabilidade. inclusive, uma dessas lojas veio através de comentários aqui no Instagram, que a gente viu, fez o estudo. Então, quando você é inscrito e você procura, quer uma loja nossa, comentem galera. Comentem, porque é o seguinte, a gente tá ali todo dia lendo e aí, às vezes, é uma cidade que a gente já tem ali um pingo de interesse, a gente, pô, esse cliente tá falando, vamos dar um analisado nessa cidade? E aí, a gente analisa, vê que tem potencial e aí, a gente vai e a gente começa a estudar, não é fácil, não é da noite pro dia, mas ao longo dos meses dos estudos, a gente vai e coloca. Deixa eu fazer uma proposta pra você que tá me assistindo, você que tá me assistindo aí no interior da Bahia, fala com seus amigos aí, seus colegas, aí a galera aí da cidade, deixa aí no comentário se você quer uma loja da Megamotos aí na sua cidade no interior da Bahia, então chama a galera pra comentar, porque se for a galera em peso, seu Pablo aí vai começar a analisar e eu fiquei muito feliz, cara, com o comentário da galera do interior da Bahia pedindo Megamotos. eu vi também. Muito massa, cara. E tem de alguns lugares que não são do interior, são cidades grandes, mas às vezes a gente também não pode dar um pé, abraçar tudo. Mas às vezes uma cidade dessa ela tem de várias outras da região, né? Não, mas tinha comentário, por exemplo, abre aqui em Rio de Janeiro, abre aqui no sul. Aí não dá, galera. Não é que não dá, A gente vai enviar moto, mas a gente vai enviar moto. Mas a gente já tem aí, envio pra todo o Brasil. Eu sei que algumas pessoas vão perguntar, envia pra todo o Brasil, envia, galera. Envia pra todo o Brasil. Pablo já mandou moto pro Brasil inteiro. Se você quer ver a Megamotos na sua cidade, comenta aqui, a gente vai estar analisando e esse é o motivo de eu não estar mostrando em detalhes hoje as motos, porque essas motos vão para a inauguração das lojas novas. Então se você quer acompanhar, acompanha-se no Instagram, arroba Megamotos BA, que você vai ver toda a inauguração na íntegra, beleza? E, peraí, vamos falar do cupom, da loja, as peças, pra gente fechar o vídeo bem. Vamos lá. Peças você vai no site www.megamotosba.com.br, você vai garantir 10% de desconto na compra das peças e ainda vai poder dividir em até 12 vezes, tá? Dependendo do valor da compra, você consegue dividir em mais vezes aí progressivamente, beleza? E com o cupom dele que vai estar na descrição, Chico Sepúlveda, você vai garantir esses descontos todos. Pra parte de peças ou de motos, desculpa, você vai se inscrever, vai garantir o cashback, tem um link, você vai se inscrever nesse link, vai garantir o cashback e ainda um brinde surpresa que é só pra quem realmente se inscreve. Eu tenho que assistir, então se você assistiu até agora, você com certeza vai fazer isso. Fabrinho, agora pra fechar, formas de pagamento. Formas de pagamento, vamos lá. O famoso Pix, cartão de crédito. Esse é canelada, viu galera? Esse é canelada. Se for Pix, aí rola canelada, hein? O que é canelada, Chico? É pedir desconto, galera. Pedir desconto. Por isso que a gente já existe as promoções. Então... É... Mas Pablo, gente, Pablo é de negócio, ele não perde negócio não. É, a gente não vai perder negócio dentro de uma realidade. Tem gente que chega aqui e quer que a moto quase dê. Muito bom. Mas assim, ó, venha pra cá, converse com a gente, fala que você viu o vídeo, que a gente com certeza vai conseguir algo especial. Se você não falar, não vai adiantar porque a gente não vai conseguir diferenciar quem são os clientes. Então, tem que dizer, ó, vi o vídeo no canal do Tio Chico, me inscrevi, o que é que você consegue? A gente vai lhe dizer. Exatamente. Beleza? Então tem o Pix. Tem o Pix, tem cartão de crédito em até 36 vezes. Isso é no crediário. Então, se seu cartão estiver habilitado, vai até 36 vezes. Se não tiver, vai até 12. Temos taxas reduzidas, algumas promoções a depender do mês, tem a opção de financiamento em até 48 vezes, com ou sem entrada, precisa simular pra ver se vai aprovar e quanto de entrada vai ser necessário. Eu não consigo lhe dizer. A gente tem que simular e aí a gente vê se consegue passar sem entrada, com 1.000, com 500. A própria plataforma do financiamento vai informar. E tem um consórcio que aí vai em várias prestações e ficam suaves as parcelas. Beleza? Rapaz, você tá ligado do Alvoroço, né? Eu lancei um vídeo hoje, dia 21. Hoje não, ontem. Dia 20. Rapaz, foi um furdunço danado porque, rapaz, se eu te falar que até a concorrente me mandou um e-mail hoje, você acredita? Acredito. A concorrente me mandou um e-mail do lançamento de uma outra, escuta? Uma outra? Eu achei isso, né? É porque o pessoal da concorrente, eu gosto muito, né? O pessoal do marketing, da concorrente, eu gosto pra caramba. Não sei se foi uma provocação. Eu gosto muito, eu tenho eles muito no coração mesmo. Não sei se foi uma pequena provocação, mas me mandaram um e-mail com o lançamento da concorrente. Não, foi coincidência. Não, não foi. E eu achei interessante porque não mudou nada, né? É a mesma moto. É uma escuta, né? Não mudou nada. E ontem, dia 20, eu postei o vídeo do lançamento da Urban 150. cara, que furduço, que maravilha os comentários das pessoas. A moto tá linda. Tá linda, tá tecnológica, tá espetacular e o preço, absurdo. Você já sabe mais ou menos o preço ou ainda não? Já tem o preço e já tem o desconto pra quem é seu inscrito. Já pode falar ou você quer deixar... Não, vamos falar aqui agora pra quem assistiu. Galera, é o seguinte, o preço da moto vai ser R$16,990 na nossa loja a partir dos próximos meses. Na pré-venda, então, tá assistindo o vídeo, quer garantir a sua, quer fazer a reserva, pra você que é inscrito, R$16,500. São R$490,00 de desconto. E aí, o que que é legal? Os meus patrocinadores, eu tenho muito orgulho, mesmo que você dê um sinal, você vai saber quando vai receber e quanto vai pagar. Não tem enrolação, né, Fabrício? Já sabe o valor certo, quando chega. Eu não consigo lidar, tipo assim, vai chegar dia 30 de maio, eu não consigo lidar na data exata. Mas eu tenho uma previsão. Beleza? A gente vai lhe passar a previsão, normalmente a gente acerta, mas existe uma previsão. E o preço, acabou que vai saber, né? E o preço é esse aí. Se você comprar fora, na hora da pré-venda, você vai pagar R$16,990. Vai ter o desconto por ser inscrito do canal. Então, você vai garantir, vai ter o mesmo procedimento que a gente falou agora há pouco. Agora, na pré-venda, você vai ter o desconto de R$490,00. Não soma com as outras coisas, beleza? Peraí, peraí. É R$16,990 normal? R$16,990 normal. Quem comprar nessa pré-venda, ou seja, agora... Vai pagar R$16,500. Agora? Agora, R$16,500. Clicou no link que tem aqui na descrição, fez o cadastro, ganhou o cashback. Não. Não ganha. Não? Não. Tá ganhando R$490,00 de desconto. Esse não vai ganhar muito, né, Fih? Não, aí não tem como. Aí eu vou quebrar suas pernas. Positivo. Já dá canelada, ainda quer quebrar só a canelada, pô. Eu até tento, viu, galera? Vocês estão vendo que eu tento, né? Eu tento, eu tento. Mas, Pabllo, Pabllo é jogo do... Velho, eu tô dando R$500,00 de desconto já. R$490,00 para ser exato. Então, não dá pra tomar. Mas eu tento. Vocês estão vendo que eu tento, né? Por isso vocês gostam dele, né? Porque eu tento mesmo e não tenho essa não. Então, pronto. Não tem que ir por mim. Quem vai comprar na pré-venda para quem é inscrito, se você vir para cá para a loja e não falar que é inscrito, você vai pagar o valor normal, beleza? Então, tem que vir para cá ou ligar, pelo menos. Ligar, vai falar, vai ganhar R$490,00 de desconto na pré-venda. E aí fica... Eu tenho três unidades para pré-venda. Três. Nesse preço. E o valor fica R$16,500. Acabou essas três. R$16,000,00 e R$9,000,00 e R$9,000,00. Beleza? Show de bola. E deixe os comentários aqui se vocês querem que eu faça o teste. Que aí o seu Pablo vai se movimentar aí para conseguir essa moto para eu fazer um test ride, mostrar para vocês em detalhes agora. Provavelmente o que é? Início de junho? Início de junho. Então, por favor, deixem os comentários se vocês querem o teste aqui. E, obviamente, correm. São três unidades a R$16,500,00. R$16,500,00, correto. Valeu, Pablo. Um beijo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.